Mas se por um lado os Estados Unidos não pode pedir coisas para a Rússia, que nem a Europa, os russos não são assim tão gelados, tão frios, que eles não possam aceitar o pedido. A África pode fazer pedidos para a Rússia, por exemplo. A gente tem imagens aí, né? Se a produção podia mostrar, por favor. O Zimbábue pediu, isso faz alguns dias, para que a exportação de grãos fosse aumentada. E aí nesse ponto, quando você está lendo isso na imprensa burguesa, não fica muito claro, né? Porque você fica pensando, ah, então eles estão pedindo para a Rússia liberar a coisa que está vindo da Ucrânia. Não, porque a Rússia não tem encontro sobre o que está acontecendo na Ucrânia. É porque a Rússia, ela parou a exportação dos seus próprios grãos, né? Mas aparentemente ela não suspendeu completamente, né? E no caso do Zimbábue, ele continuou recebendo e ele pediu para aumentar essa exportação dos grãos russos, né? Para evitar a proliferação da fome em maior escala do que já existe na África. E também está considerando comprar petróleo russos, já que é mais barato do que o que está sendo praticado no mercado, né? Ah, e a Rússia aceitou. Aceitou isso. Por quê? Por que eles vão falar não, né? A Rússia é uma relação boa com vários países africanos, né? Além disso, a União Africana, e a gente também teve uma reunião do, isso, da, acho que do presidente do Senegal, esse sujeito aí. E ele também se encontrou com o Putin para discutir em nome da União Africana. E ficou acordado que a Rússia, se a Europa e os Estados Unidos não impedirem, estaria também preparada para enviar grãos, seus grãos, né? E também fertilizante para a África. Ou seja, a Rússia estaria, então, aliviando o problema da fome mundial, que é como a Europa costuma colocar, né? Diz que a Rússia está causando o fome mundial, né? A Rússia está resolvendo esse problema, aparentemente, né? Na medida que é possível eles fazerem alguma... Eles resolverem o problema que é causado pelo imperialismo, né? Aqui, Felipe, nos Estados Unidos, as notícias são muito engraçadas, porque os Estados Unidos estão fazendo uma pressão imensa para os países africanos não comprarem os grãos da Rússia. E aí eles estão chamando que são grãos roubados. Aí a notícia é na Newsweek, por exemplo. Estados Unidos alertam nações africanas famintas para não comprar grãos roubados pela Rússia. Isso. Os grãos roubados são de Donetsk e Lugansk, né? Da República... Esses grãos não passam pela Rússia, estão sendo administrados pelas próprias repúblicas populares, né? Mas eu acho que eu entendi, no caso, que essa produção nem é do território ucraniano. É a produção russa dos grãos. Então... A parte russa é muito maior que a ucraniana. É. É muito mais grande da porcentagem mundial de grãos. Mas tem uma quantidade aí que foi reapropriada pelas repúblicas populares, Donetsk e Lugansk. E tem uma parte que a ucrânia simplesmente... Os nazistas simplesmente queimaram os grãos. Destruíram os grãos mesmo. Certo. Tchau. Tchau.